Uma semana santa é diferente. É exatamente isso que gostaríamos de comentar hoje. Ontem era domingo, nós participamos da celebração do Domingo da Paixão, era o Domingo de Ramos, o nosso povo não estava nas igrejas, o nosso povo também não fez as procissões que normalmente faz todos os anos, mas nós celebramos. E nós celebramos um domingo que é diferente e deu o sentido de como será a nossa semana toda. Nós não teremos a participação do povo nas celebrações, na Eucaristia, nós não vamos poder renovar a nossa fé no sábado de Aleluia, quando nós, depois de preparados, nós dizemos eu creio. E aí a água abençoada para confirmar essa nossa renovação da nossa vida de fé. Mas recebemos do Papa a possibilidade de um momento de reconciliação, ou como ele disse, o abraço misericordioso de Deus Pai. Mas de qualquer maneira, nós estamos vivendo um momento que é muito significativo. De fato, as pessoas não estavam dentro da igreja, mas nem por isso deixaram de rezar. Basta ver quantas foram as pessoas que estavam ligadas, conectadas com tudo aquilo que, através do Facebook, da rádio, das TVs, foi chegando em cada um dos lares. E isto é aquilo que eu queria comentar neste momento, recordando-nos, sobretudo, alguns pontos, sobretudo, três pontos importantes. O primeiro deles é que nós estamos vivendo uma semana em que é importante olharmos ao nosso redor. Nós estamos dentro de casa, nós estamos, de certo modo, assim, confinados, mas não estamos sozinhos. Que bom de ver que a igreja, nas diversas paróquias também da nossa diocese, mas do próprio Brasil todo, e por que não dizer do mundo, olha para aqueles que estão ao seu redor. E também a sociedade civil. Então, nós, se pudermos ajudar, se pudermos estar presentes, se pudermos alcançar a mão, eu estive com fome e me deste de comer, disse Jesus. Um segundo ponto é o silêncio e o recolhimento, tão necessários nesse tempo. A palavra de Deus que nós temos todos os dias é uma preciosidade. Nós podemos acompanhá-la todos os dias, e nesta semana, hoje, segunda-feira, terça, quarta-feira, depois, sexta-feira, nós teremos os textos do Cântico do Servo Sofredor. Ali, nós podemos fazer a leitura orante da palavra de Deus, momento de recolhimento, de oração, de aprofundamento, junto com nossas famílias, e vivermos, assim, um sentido profundo. É um retiro que nós estamos realizando, recolhidos em casa, a igreja doméstica que está ali presente. O terceiro ponto que eu queria recordar, também, é que nós estamos num tempo de maior convivência, convivência familiar. nos imaginar, assim, que as pessoas são obrigadas a ficarem em casa. São obrigadas a estarem em casa marido e mulher, os seus filhos. Então, é um tempo de maior convivência, um tempo mais fraterno, mas também um tempo de aprendizagem recíproca, seja lá da acolhida, do perdão, do conviver, mas também da aprendizagem daqueles pontos bem humanos. É possível trabalhar juntos na família, fazer cada um alguma atividade, bem como também é possível, e isso com certeza está acontecendo, os filhos olham os pais que acompanham os programas televisivos que tratam dos assuntos e das celebrações próprias da Semana Santa. E, assim, eles também vão aprofundando, conhecendo e esclarecendo a sua vida de fé. Então, são pontos importantíssimos estes que nós recordamos. Enfim, esta é a grande semana, mas é uma semana diferente, uma semana que tem características próprias. Não deixemos que o medo nos tome conta, não deixemos que nós olhemos para frente e nós digamos, para onde vamos, Senhor? Porque nós confiamos em Deus. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque junto a mim está, diz o salmista no salmo do bom pastor. E também eu recordo, e nós vamos fazer juntos esta caminhada desta semana, peregrinando até o dia da celebração da Páscoa, quando, junto com todos os países da América Latina, nós também, cada um de nós, brasileiros, o Brasil todo, vai rezar e fazer a sua consagração, a nossa consagração, a Virgem Maria, Nossa Senhora do Guadalupe. E aqui vale recordar aquela bela, famosa frase da Virgem Maria, São Juan Diego, Por que estás aflito? Não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Esta palavra da Virgem Maria, nos acompanhe no caminhar desta semana. Um grande abraço, que Deus a todos acompanhe e abençoe.